Mama e vê se não arranha, é devagar que tua boconha Porque se machucar meu pau eu vou xingar, tu de branha piranha Bota as menina pra mamar Bota a mão no menino, me mama rindo Vem mano, vem mano, vem mano Vem, 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 vem mamano Vem, vem, vem mamano Não vem me estigar, se hoje tu não vai dar Não vem me estigar, se hoje tu não vai dar Se tiver no vermelho, batei, 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 batei que mama Hoje tu vai dar pra cinco e vai mama sete Ki, ki, cai e desce, mama de joelho Ki, ki, cai e desce, mama de joelho Mama e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau eu vou xingar, tu de branha piranha Bota as menina pra mamar Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Vem mamando Vem mamando Vem mamando Se hoje tu não vai dar, não vem me estigar Se hoje tu não vai dar, se tiver no vermelho Pra ter que, pra ter que, pra ter que, pra ter que mamar Hoje tu vai dar pra cinco, e vai mama sete Hoje tu vai dar pra cinco, e vai mama sete Que fica e desce, mama de joelho Que fica e desce, mama de joelho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado